Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. No 24 horas do TotalBytes. Neymar revela apelido carinhoso em vídeo com Bruna Magazine, é o que a gente vai ver aqui agora nessa bagaça, tá de sacanagem né? Então roda a vinheta aí. Segundo ao site famosos da UOL, Neymar mostrou um pouquinho de sua rotina nesse sábado dia 4, um dia antes de completar 25 anos. O jogador do Barcelona compartilhou um vídeo em sua conta no Estragamo, em que joga videogame e conta com a torcida de uma pessoa especial, neste caso Bruna Magazine. Torcida do Mozão, diz a legenda no final do vídeo, Neymar chama Bruna de amor e os dois trocam vários beijos. vídeos. O link da notícia e do vídeo vai ficar na descrição. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. até... Até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo. Obrigado.